Escalação do Corinthians, Antônio Oliveira fará no mínimo 3 mudanças contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico português terá de mexer na linha de defesa e no ataque para o jogo desta quarta. Fagner e Raul Gustavo foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória contra a portuguesa e desfalcou a equipe na rodada do meio de semana. Além da dupla, o centro-avante Pedro Raul, com lesão muscular na coxa direita, também está fora. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio no gol, Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo, meio campo com Ranieri, Maicon e Rodrigo Garro, e no ataque Romero, Wesley e o Yuri Alberto. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.